E, mano, hoje estamos indo entrevistar um dos donos da Fúria, a Carizão Monstro. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tem um presente que eu vou dar pro Acari também hoje. Uma skinzinha de CS com os adesivos da Fúria que vai aparecer aí no final do vídeo. Vamos fazer algumas perguntas pra ele, um tanto quanto polêmicas. E algumas perguntas mais padrões, né? Pra saber como que tá o sentimento dele com a Fúria passando pras quartas de final do Major, para os playoffs. Então, men, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou do vídeo, fechou? Provavelmente vai ser um vídeo mais longo, porque são, se eu não me engano, 14 perguntas que a gente vai fazer pra ele. Mas eu acho que vai ficar super divertido e interessante. Eu espero que vocês acompanhem até o final. Digo mais, tá? Vou sortear pra vocês uma AK Imperatriz. O que você acha, Gu? É, uma AK Imperatriz. Vou sortear pra vocês uma AK Imperatriz. O Gu vai tá colocando aí na tela uma AK Imperatriz, pra vocês verem como que é. Pra quem deixar o like e comentar nesse vídeo. Então basta, comenta e deixa o like. E aí você vai participar do sorteio dessa AK Imperatriz. E se puder se inscrever no canal aí também, dá aquela moral. Vamos lá, guys. Vamos entrevistar o Acarizão. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo. E, manos, hoje estou aqui em uma entrevista exclusiva com o grandissíssimo Acarizão. Irmão, satisfação por ter proporcionado isso pra gente. Trouxe um presentinho pra tu. Que é isso, pô? Aí sim. Exatamente, champanhezinha pra estourar na hora que a Fúria for campeã. Que é isso, brigadão. Eu tô esperançoso, tá esperançoso? Cara, eu tenho certeza que nós vamos ganhar, mano. Nossa, se Deus quiser, mano. Seria insano no Brasil, hein? Vocês esperaram. Passaram os meses, esperaram chegar no Brasil pra ser campeão. Cara, ganhar é um processo, né? O processo tá sendo construído de um jeito legal. Os moleques tão se esforçando num jeito épico, assim. O Guerril, o Tatá, trabalhando pra caramba. Tenho certeza vai dar nóis. Vamos ver. Tem Deus. Então, Acarizão, uma coisa que eu queria perguntar pra você. Como que você começou no pôquer? Como o pôquer entrou na sua vida? Quando você começou a ganhar relevância na comunidade? Começou a estourar nesse sentido? Cara, eu comecei em 2005, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o jogo. Comecei através de um orçamento que eu tinha que fazer pra uma empresa de pôquer. Eu trabalhava com tecnologia. E aí eu tive que instalar o software e começar a varrer o software pra ver como ele funcionava, pra eu poder montar o projeto que a gente precisava montar. Aí, quando você abre um software de pôquer, você ganha estalecas, né? Um dinheiro fictício lá que não vale nada pra você brincar. Eu comecei a brincar, cara. Comecei a gostar e fui estudando. Primeiro livro, segundo livro. E aí eu vi que ali tinha uma chance de eu construir minha vida, assim. Me dediquei e deu certo, cara. E, tipo, quando num momento de sua vida você falou Porra, isso aqui, tá ligado? Isso que eu quero pra minha vida. Isso que eu vou fazer, isso aqui dá um dinheiro legal? Dá pra eu focar nisso? E, tipo, porra, a comunidade de pôquer brasileiro e internacional Começaram a ver, pô, esse é o Akari. Então, cara, eu... Em 2005 eu tava muito mal de grana, assim. Financeiramente muito ferrada. Então eu tava procurando um caminho pra buscar independência, assim. Buscar... Já tava com duas filhas, já tava cheio de conta pra pagar, caramba. E aí ali eu vi que eu podia fazer do meu esforço o meu rendimento, assim, saca? Quanto mais eu me esforçasse, mais eu buscasse intelecto, eu conseguia produzir. E aí, em 2006, eu já dediquei profissionalmente, assim. Já virei profissional. Em 2007 eu comecei a ganhar alguns torneios que me deu luz, assim, saca? Eu falei, caraca, paguei meu apartamento que eu tava devendo, Paguei o cartão de crédito que tava atrasado, saí do Serasa, fiz um monte de coisa. Aí, dali pra frente, em 2008, 2007 ainda, final de 2007 pra 2008, eu assinei o contrato com o Poker Stars, pra ser patrocinado pelo Poker Stars, o que pra um jogador de pôquer faz muita diferença, assim, né? Você acaba não pagando todos os eventos mais que você joga, eles pagam pra você e você pode jogar e a premiação é sua. Então isso é um free roll bom pra cacete. Aí, em 2011, eu fui campeão mundial. Aí foi uma explosão bizarra, assim, cara. Principalmente pro mainstream, assim, né? Pra quem não era do pôquer, começou a ficar sabendo quem era o Akari, o que eu tava fazendo, o trabalho da galera que tava lutando pela pertinência no pôquer no Brasil e tudo mais. Então, aí eu fui dividindo a minha vida entre ser embaixador do jogo e tentar o melhor profissionalmente também pra continuar ganhando. Foi mais ou menos por aí. E nessa época você era meio que underdogs no campeonato, ali quando você foi campeão mundial? Ou você já tinha uma história, tipo, reconhecida? Ou, tipo, porque muitos consideraram o primeiro título no CS da SK, na época Luminosity, né? Como os underdogs? Ou você já foi, tipo, você já tinha batido na trave até chegar no título? Não, eu era... Eu era... Podia ser considerado underdog, assim. Não era favorito. Ninguém achava que eu ia ganhar. Eu tinha muito título online naquela época, né? Eu ganhava muito pela internet, mas eu não ganhava ao vivo. Tanto é que eu ia jogar ao vivo, a galera levava mouse pra me zoar. Jogava o mouse em cima da mesa, só jogava no computador. A história do CS eu não sei, né? Eu não vivi essa história da SK tão intensamente quanto vocês viveram, assim. Mas eu acho que, normalmente, você não é underdog porque, tecnicamente, você é inferior. Você é underdog porque você, às vezes, é tão famoso, né? As pessoas não esperam tanto aquilo. Mas, às vezes, tecnicamente, você tem tanta confiança que você já tá num nível poderoso, assim, que você mesmo não se sente underdog, né? Você sente que tá na cara do gole. Eu me senti assim, cara. E quando eu fui pra final, foi uma explosão muito grande, né? Muita gente torcendo, foi... Lotou a... Tinha 10 mil pessoas ali jogando evento, assistindo, fazendo um monte de coisa. Aí te dá uma confiança maior ainda, né? Aquilo que parecia ser underdog começa a virar favorito, né? Os caras começam a ficar coada, coada e do nós. E a torcida parece que quando elimina o favorito da torcida, eles começam a torcer pros underdogs. Então, nesse campeonato, a torcida começou a puxar pro seu lado, ou não? Cara, no caso do pôquer ali, na minha mesa final, na primeira mesa final, no primeiro bracelete ali, no primeiro grande evento, a torcida era só do Brasil, cara. Tinha muito brasileiro. Os caras invadiram a parada. Tinha torcida americana, mesmo sendo nos Estados Unidos, mas o pôquer, ele nunca teve muito esse conceito de movimentar torcidas e massas até 2011, quando eu ganhei. Inclusive, o próprio presidente da World Series falou que aquela vitória mudou a história da World Series, assim, porque daí pra frente, todo mundo ia começar a movimentar massas pra ir torcer pros seus jogadores. Ia acontecer o mesmo, cara. No mesmo evento, teve um inglês que pegou a mesa final e a Inglaterra foi todo mundo pra lá, os caras tudo surtaram, caramba. Então, a gente criou uma escola, assim. Que é isso aí, né? Que vocês estão vendo no CS. É a escola brasileira de vibrar. Com certeza. E onde, quando surgiu o CS na sua vida? Como que foi, assim, pô, o CS surgiu pro Akari? Cara, o CS foi em momentos diferentes, assim. Eu, quando tinha aquelas lan houses em São Paulo, Monkey Games, tudo, eu ia lá jogar, tá ligado? Eu ia pouco, mas eu ia. Só que eu era muito ruim, né? Eu era muito zoado, assim, aí eu não hypei com a parada. Mas eu ia porque meus amigos iam tudo pra fazer corujão, aí eu ficava lá com eles. Mas nunca fui bom, assim, nunca joguei determinada. Aí, depois de um certo tempo, eu tava uma vez em Vegas, jogando a World Series, e aí o Fallen me mandou uma mensagem no Twitter, falando que tava lá também, que acompanhava meu trabalho, não sei o quê. E eu não tinha muita noção ainda do que tava acontecendo no Brasil de CS e Go. Eu tava muito focado em pôquer. Aí encontrei os meninos lá, o Fallen, o FNX, o Taco, o Cold, o Fer. E foi muito legal, assim, cara. A gente teve uns momentos épicos ali. Fomos pra balada, enchei a minha cara, deram risada pra cacete. Os moleques me trataram bem pra caralho, foi muito legal. Então foi o primeiro contato que eu tive, e aí ali eu fiquei sabendo que eles estavam correndo um circuito pesado pra caramba, que estavam disputando coisas grandes, né? E aí, porque eu conheci os caras, eu comecei a torcer também, né? Acompanhar e torcer pros caras. Então o primeiro momento mesmo do CS profissional foi esse. Aí eu tinha, no mundo do pôquer, assim, eu tinha várias tentativas de empreender, eu sempre gostei de empreender, e uma delas era uma escola de pôquer. E aí em algum momento de um dos cursos, se aproximou o Kleber e o Júnior, que eram da CNB, um time de League of Legends, que já tinha tido Counter Strike no passado. Eu naquele momento não sabia exatamente o que era League of Legends ou Counter Strike, não era muito bem a praia. E aí esses caras, eu tinha uma amizade muito grande com o Ronaldo, o fenômeno, né? Por causa do Poker Stars, que era patrocinador dele também. E aí eu ficava dando dica de pôquer pra ele, tentando ensinar ele a jogar. E aí esses meninos convidaram eu e o Ronaldo pra ser sócios da CNB. E aí foi o meu primeiro momento de empreender em esportes mesmo. Eu não sabia muito bem, mas eu sabia que era competitivo, que era o que eu gosto, né? Eu gosto de action, assim. E aí eu peguei e aceitei o convite dos caras. Logo em seguida, o Guerri me procurou pra mostrar um PowerPoint de um time de CSGO. Sim. Falando que o CSGO tava bombando, que os meninos da SK estavam fazendo sucesso pra caramba, não sei o quê, e que tinha chance do CS bombar ainda mais. Aí eu peguei o PowerPoint dele, peguei a ideia dele e levei pros meninos da CNB. Eu falei, ó galera, tô tendo uma proposta dessa daqui. Aí eles falaram, a gente não quer, porque o CS a gente já teve, a gente não quer ter mais, era muito trabalhoso. Eu nem lembro as razões que eles decidiram não fazer. Eles falaram, ó, se você quiser fazer por conta própria, mete bala, vai embora. E aí eu tinha amizade grande já com o Jaime, com o Chris Guedes, que eram os caras que eram muito mais conectados com esportes do que eu. Aí chamei eles em casa, falei, pô, vambora? Entrar nessa daqui que o Guerri mandou, vamos montar esse time. E aí começou dali. Então a ideia surgiu do Guerri, e você com o Jaime e o Chris entraram como os investidores anjos nessa parada, como se fosse isso ou não. É, o Guerri veio com o primeiro powerpoint de montar um time de CS. O Jaime já tinha um time lá em Uberlândia, e aí eu convenci ele de ir pra São Paulo pra gente montar essa parada. Aí o Jaime ia trabalhar e operar, eu ia ser um investidor sozinho, eu ia colocar grana, porque eu não tinha tempo pra trabalhar, minha rotina com pôquer era muito pesada, tinha que jogar 10 horas por dia, 12 horas por dia, mais os cursos, mais as empresas que eu tava tentando fazer acontecer e tudo mais. E aí o Jaime abraçou, o Jaime tava trabalhando na XP antes, uma empresa financeira, mercado financeiro, e ele tinha muita noção já de finanças, do plano administrativo. Aí eu chamei ele, e ele conhecia muito o CS, ele conhece bastante de jogo, e aí ele começou sozinho, eu apoiando financeiramente, o Chris apoiando como relações públicas, a parada, e colaborando, e aí começou tudo a acontecer, dali pra frente, a história é essa daí, que vocês estão vendo. E você tem muita experiência com pôquer, muita experiência com pôquer, que é um jogo muito mental, e o CS tem momentos que tem muita mentalidade forte. Você consegue passar alguma experiência sua, nessa questão mental do pôquer, pros jogadores da FURIA, colocarem em prática no CS? Cara, na real, essa é a minha única colaboração, a colaboração do CS eu tenho zero, eu faço mais a resenha, brinco mais com eles, é como se eu soubesse alguma coisa, mas eu não sei. O trabalho é feito, o trabalho pesado, o bruto é feito, tecnicamente, pelos meninos, pelo Guerri, pelo Tata, que é na verdade o core do negócio, o centro do negócio é isso. O meu jogo, ele tem, o pôquer tem tipos de pressão, pra mente humana, que quem acompanha o CS não tem essa noção, porque não joga pôquer pesado, o pôquer ele é duro, ele é mais bruto que o CS, ele é mais, ele massacra a mente humana, mais do que o que eu acredito que o Counter Strike machuque, porque o Counter Strike, ele ainda tem essa característica de esporte tradicional, esporte tipo assim, os jogadores recebem salário, os jogadores tem as suas vidas, é claro que é sempre um risco, porque você deixa de fazer faculdade, se formar em coisas pesadas, pra poder exercer um sonho, mas eles não saem de casa pra perder dinheiro, eles não voltam com menos dinheiro do que eles estavam e tudo mais, é um tipo de relação, o pôquer ele tem essa relação da pressão financeira nele, e isso falta o ar às vezes, pra muita gente, pra mim também, quando eu comecei, era difícil, eu tinha muita conta pra pagar, e eu saía pra jogar, se eu não ganhasse, tava fudido, então era uma parada dura, e a história do pôquer, ela vai sempre com essa variância financeira, acompanhando, como se fosse uma mochila que você vai carregando assim, porque não dá pra ganhar todo o torneio seguido, não, você ganha a grande minoria, você ganha pouco, só que quando você ganha, o valor que você ganha é muito e compensa tudo o que você perdeu, mas é sair de casa pra tomar porrada, o tempo inteiro, é porrada, você vai pra Vegas, pega o avião, vai até lá, numa esperança foda, e porrada de novo, e porrada de novo, essa é mais ou menos a vida de todos os atletas, os atletas eles mais perdem do que ganham, no geral, mesmo os grandes atletas, eles mais tem frustrações durante a vida pontuais do que grandes alegrias, é que quando você tem alegria, compensa tudo, você fica feliz por tudo que você conseguiu, então eu tento colaborar com eles com isso, sabendo que tipo assim, como que você consegue chegar até um momento de pressão da melhor maneira possível, porque os meninos vão jogar agora o quinto ou sexta-feira, eles estão ansiosos, todo mundo fica ansioso, quando eu vou jogar uma mesa final, o coração palpita, você fica ansioso, mas como que você chega lá da melhor maneira possível, e como que você extrai o maior benefício daquela situação que você está. Mantenha a calma, joga 100% do que sabe. traz um clima bom para o ambiente inteiro, tá ligado, mas é um tipo de papel que eu faço que eu poderia fazer 100% sem estar no palco, eu poderia ir na van com os meninos, eu poderia estar aqui nas reuniões com os meninos, como várias vezes eu tive já, e o Guerri está no palco fazendo o trabalho dele, isso seria o cenário ideal, então eu estar ali não é a decisão ótima, mas por uma injustiça cometida, está acontecendo o que está acontecendo. Sim, com certeza. Esse é o terceiro meijo da Fúria, foi primeiro o da Suécia, depois o da Bélgica e agora aqui o do Brasil. Você acha que os resultados que foram, sempre foi numa crescente, foi fundamental, tipo as quedas da Fúria nos Meijos, está sendo fundamental agora aqui no Brasil para tentar chegar mais longe e cada vez mais, ou isso não interfere em nada? Cara, eu acho que a única, pelo menos da visão pôquer que eu tenho da vida, a única coisa que importa é a sua evolução técnica, o psicológico, eles vão criando casca, a vida é assim, você mais novo sofria com coisas que você não sofre hoje, você aprendeu a não sofrer hoje. Para eles é a mesma coisa, como para todo mundo que estava lá na arquibancada torcendo, todo mundo tem a sua história, todo mundo vai criando um parâmetro maior de sofrência, de pressão, e aí você vai ganhando idade, você vai se virando melhor nessas situações. Para eles é a mesma coisa, eu acho que a experiência deles terem ido para outros majors ajudou eles a serem o que eles são hoje. Se são o suficiente ou não, nunca ninguém vai descer do céu e vai falar que é. A única coisa que importa é que tecnicamente eles estejam melhores agora do que eles estavam antes, que a bala deles entre melhor do que entrava antes, que o tático deles seja melhor do que se fosse do que era antes, que eles consigam se comunicar durante o jogo melhor do que eles se comunicavam antes, que eles consigam ter quedas na performance que todo mundo tem, frustração durante o jogo, aquele round que estava óbvio que o cara ia ganhar e perde, caramba. É tudo frustrante que eles consigam se abalar menos do que eles se abalavam antes. E aí, eu falo direto, a confiança de ganhar, caramba, mas é mais por resenha, porque o ganhar ou perder não é a grande sacada. A grande sacada é o próximo round, se eles vão pegar a Outsiders ou se eles vão pegar a Nave, ou seja lá quem for, vai começar com um round. é só esse round que importa, não tem mais nada que importa. O resto é tudo ruído, tudo bobeira que a nossa mente mesmo provoca para tirar a gente do eixo. A mente tem uma tendência a buscar o sofrimento, a notícia negativa faz mais barulho que a notícia positiva, o ser humano tem isso. Não importa, quem é de alta performance tem que só pensar como se fosse um nadador, pensar em pular na piscina, nadar, chegar do outro lado e acabou, irmão, não tem mais nada que você pode fazer. Eu acho que eles estão nesse momento. Perfeito. Você está na posição de coach atrás dos jogadores durante esse major. Durante as pausas, você fala, tenta passar uma certa tranquilidade para eles ou passar alguma visão que você está vendo ou deixa mais eles conversarem entre eles e fica quieto? Cara, eu tive que pegar coach com o Guerri para saber que momento pausar certo. Eu sou um bom telespectador de CS, eu assisto bastante. Não é que eu sou um completo imbecil assistindo, eu sou alguma coisa. Mas eu não consigo debater tecnicamente nada com eles. Mas eu sei os momentos que a pressão está caindo, saca? Tipo, que os caras estão se frustrando ou que eles estão tentando falar alguma coisa mas não está dando tempo de falar e que eles precisariam de um tempo maior e tudo mais. A minha intervenção é sempre quando eu vejo alguma variância negativa no jeito de se comunicar ou no elogio de um cara para o outro ou se alguém critica um outro. É nos momentos que eu entro e eu entro rasgando eles. Já entro... Pô, galera, cacete. Não é para se comunicar desse jeito. Se comunica de um jeito melhor. Potencializa. Tira vantagem dessa parada. Muitos breaks, muitos pauses que aconteceram no major foram pauses que estavam na cara que o art precisava falar. E aí, pô, deixa o moço falar, não tem como eu opinar muito. Mas sempre uma palavra de elogio, uma palavra de motivação sempre ajuda, tá ligado? Sempre lembrando eles do poder que eles têm na mão sobre voz. A voz é um poder deles e eles estão usando isso muito bem. Um elogio que você toma, você joga melhor, tá ligado? A célula se movimenta de um jeito diferente. Eu estou mais para lá por esse prisma, assim. Mas tem várias vezes que às vezes o time contrário está indo mal e aí eles pedem tempo, né? E a gente está numa hype fodida. Aí ontem mesmo teve uma dessa. Os caras pediram tempo, aí os meninos olham para a minha cara para ver se eu ia falar alguma coisa. Eu falei assim, ó, pessoal, eu no poder de coach que me foi dado, abdico da possibilidade de falar, não quero falar nada, segue o jogo, O cabelo está tão bonito, os caras estão indo bem, eles deram risada pra caralho. E eu uso muito disso também, é muito do humor, assim, eles dão muita risada antes do processo. Eu acho que é uma skill que eu tenho, assim, de tentar fazer o ambiente ficar agradável para eles aproveitarem o máximo possível sem perder foco, sem menosprezar, sem excesso de confiança, mas de um jeito também que diminua um pouco da pressão e faz isso acontecer. Com certeza. Por falar na torcida, está sendo uma festa fantástica o Major aqui no Rio. E vocês lá no palco, com o abafador, porque tem o fone intra-orecular, né, que coloca dentro do ouvido e mais um abafador por cima. Vocês conseguem escutar o que a torcida está cantando, alguma coisa do tipo, ou só a vibração da arena? Cara, o meu eu escuto mais que o deles, né, não tem aquele negócio de dentro lá, como chama? A parada que tem um fonezinho dentro e o fone por fora, só tem o por fora. O deles tem o abafador. Eu escuto assim, eu escuto o canto, o grito, escuto às vezes a voz do Gaules no microfone, mas não sei exatamente o que ele está falando, mas dá para escutar que a voz dele é marcante, né? Eu escuto muito ele assistindo jogos, então eu sei que eles estão falando, que eles estão gritando, estão comemorando, mas não sabendo exatamente o que está. Aí de vez em quando, ontem, por exemplo, eu fui limpar o óculos, eu tirei, cara, estava, porra, um escândalo, assim, a parada explosiva, cara. Eu tomei um susto, eu, caraca, velho, que animal. É muito, muito potente. O som que a gente vê da galera, né? Às vezes, por exemplo, tem um round que está apertado ou alguma coisa, eu vejo um não sei o que, mas nada que seja de atrapalhar o jogo, de atrapalhar a performance. Acho que nada disso. É que teve o caso da ESL tirar o raio-x e tal para não passar cal. Então, o que a torcida está falando não dá para distinguir muito bem. Tipo, está no B, está no A, então não existe isso. Agora, quando, tipo assim, se o cara vai aparecer na mira, a torcida começa a... Dá para mais ou menos. Dá mais ou menos isso? Não. Cara, assim, eu teve um round que a gente estava, acho que estava 1x1, um cacerato, contra um cara na B, na B da Inferno, cara, e aí o cara estava atrás do caixão ali e aí eu vi que a torcida, ele atirou na tripla, se eu não me engano, e depois atirou lá no fundo, lá no escuro ali e aí a galera não falou nada. Quando ele atirou no caixão, a galera meio que se manifestou, tá ligado? Mas para ver como ele não percebeu, ele atirou lá e ele olhou para a tripla de novo, tá ligado? Aí ele tomou tiro de lado, é que o cara errou o tiro. Aí depois ele mirou para o cara e matou o cara de novo. Tipo assim, eu acho que a movimentação do ruído, você ouve, mas não dá para você saber exatamente onde a... A não ser que fosse... Está tão focado na hora. A não ser que fossem coisas que eles já me mostraram, porque eu falei para eles, eu falei, galera, eu não consigo entender muito como que no passado alguém tenha tirado vantagem dessa parada, assim. Aí eles me mostraram os vídeos de outros majors, em outros lugares, caramba, que o cara atirava no lugar, ficava passando o cursor, assim, aí a galera ficava gritando, caramba. Eu aqui não vi nada, nem nos nossos jogos, nem em outros jogos, assim. Mas às vezes também a minha ignorância de CS, às vezes os caras têm alguma sensação diferente, mas não consigo ver, assim, que seja declarado, cara. Porém, essa história do... É parte do show, cara, né? O show é... Tem em todo lugar do mundo, não é uma coisa de brasileiro, tanto é que todos os majors foram fora do Brasil e sempre teve isso. O que eu tenho certeza é que não dá para escutar com, tipo assim, ah, tá na B, tá na B, tá na B, tipo, o jogador não vai, tipo, tá na B, ele vai escutar que a torcida está cantando alguma coisa, mas não vai distinguir o que que é. Não, não dá, não tem como. Mesmo, por exemplo, teve alguns rounds que a gente estava tenso ali, né, de TR, tenso para tentar não deixar os caras da retake, e aí, de repente, eu via, porque eu assisti depois, né, depois os caras foram para a base, para guardar, e aí a galera ficava, uh, tá na base, eu saio da base, eu saio da base, eu tava ouvindo esse canto, mas eu não sabia que era sai da base, tava ouvindo, lá, 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 aí eu não consigo saber que era isso. E os meninos estão com mais um negocinho ainda, acho que eles escutam menos que eu. Então, eu acho que isso é parte do show, mano, teve nada que foi, teve num jogo que não foi o nosso, eu acho, acho que é um jogo de, é uma outra, não sei se era Imperial, se era 00 Nation, que tinha uma galera na frente que ficava apontando costas, né, e o caramba, mas, eu acho que durou, assim, dez segundos, os caras já tiraram os caras de lá, já não fizeram nada, não vi nada demais, e aqui a gente almoça com os gringos, né, janta com os caras, eu conheci um monte de gente bacana pra caramba, nenhum deles reclamou em momento nenhum, nenhum deles falou que tinha alguma coisa que tava acontecendo estranho, nada, cara, e eu já fui no Major do Antwerpia, assisti eles, foi exatamente a mesma coisa. Só que mais vazio, né, aqui que tá lotando todo dia, insano. Cara, se tava mais vazio, eu não sei, tava lotado, mas se tava menos impactante, tava menos impactante, aí não compara não. E o, qual round ou partida que você mais se emocionou nesse Major até o momento? Cara, assim, não é querer ser o geladão da parada, tá ligado, mas a partida em si, a vitória ou a derrota, assim, eu vibro pra caramba, eu comemoro, mas ela não me choca muito, assim, de emoção, tá ligado? As paradas mais emocionantes que tem pra mim é, tipo, ver os meninos ganhando e correndo pra abraçar o guerril, ou às vezes me bate uma, uma, um sentimento, porque assim, eu tá na posição que eu tô ali, é muito legal, né, cara? Eu tenho 47 anos, vê os moleques que eu amo, assim, eu adoro eles. No camarote VIP, atrás deles ainda. É, porra, torcedor de luxo na parada, é muito bacana, tá ligado? Mas, de repente, meu olho tá passeando ali no palco, né? E aí eu vejo o Guerri sentado ali com a Isis, com a namorada dele, aí é de preto, tá ligado? Aí eu olho ali, não deixo cair a pegada, eu continuo firme, mas não é bacana, saca? Porque sabendo que era ele que tinha que estar ali, então me bate uma bad, assim, mas, nos momentos de alegria, de emoção, dos clutches, como tem muito, né, nesse jogo, esse jogo é feito pelo demônio, né? É feito por um jeito que machuca a mente. Eu tenho uma comemoração, tipo, de felicidade pelos meninos, de alegria pelos meninos. O jogo da Spirit era um jogo que eu tava preocupado pra caramba, a Spirit eliminou a gente do último Major, e parecia que os meninos, assim, a gente tinha encontrado eles aqui, e aí eu vou tentando pegar esse off-game, assim, né, vendo como tá a cara deles, vendo se eles estão firmes, se eles estão olhando no olho, eles estavam firmes, tá ligado? Eu falei, mano, esse jogo vai ser tenso. E foi, né? O jogo foi apertado pra caramba, e aí é muito legal que você vê os meninos voltando numa situação adversa. Normalmente, esses jogos são jogos mais empolgados, né, que você fica mais feliz. Mas eu, o objetivo é só domingo, mano. Primeiro o objetivo é sexta, ou quinta, depois sábado, e depois domingo. Por falar em Spirit, o que você achou do cara da comissão técnica que provocou a torcida e puxou a torcida contra a Spirit agora? O que você achou? Você acha que foi alguma burrice da parte dele ter feito isso ou não? Não, cara, eu não acho que é burrice, não. De verdade, eu acho que é legal, inclusive. Fumbo trocado, né? É, porque, cara, você quer brigar com quem, né? Não tem briga do outro lado? Tem que ter briga, tem que ter briga, que é um bom sentido, né? Eu acho que quando ele viu a torcida e quando viu os meninos, eu passei ali do lado, eu fiquei muito tempo olhando pra eles ali. Eu dava pra ver que naquele momento, diferente daqui do almoço, caramba, naquele momento eles estavam chocados mesmo, tá ligado? E aí o cara tem que fazer alguma coisa, ele tentou fazer alguma coisa, tá ligado? O que que eu sinto que ele tentou fazer? Eu senti que ele foi ali pro meio pra mostrar pros moleques, falar, tá vendo, galera? Ninguém morde, não, mano. Ninguém vai morrer, calma, pô. Eu tô aqui, eu tô trocando ideia com os caras, eu tô peitando eles, mas ele não sabia que o Revertel ia ser tão grande, né? Eu não sabia que a parada ia bater tão forte nele. E aí eu acho que quando ele percebeu, dá pra ver que ele voltou de costas, ele falou, quer saber? Eu vou tirar o meu daqui, porque a parada tá foda. E aí eu acho que acabou mais prejudicando os meninos dele do que ajudando. Mas foi uma tentativa, tá ligado? Ele tem que tentar fazer alguma coisa, né, pra impactar. Foi legal que no dia seguinte, no café da manhã aqui, eu sentei, ele sentou do lado, assim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, good morning. Aí ele falou, good morning. Aí eu falei, man, amazing morning. Aí ele, eu fiz uma cara, aí eu fiz só pra resenha, tá ligado? Só pra dar uma cutucada. E foi legal pro caramba. Mas eu acho que é o clima, cara. Tem que ser assim mesmo. Eu faria isso no lugar dele. Você faria? Não sei se é a mesma coisa, mas alguma movimentação eu faria. Tem que fazer, pô. E o adversário mais temido, na sua opinião, nessas quartas, né, que seria quinta ou sexta-feira? Qual seria o adversário mais temido pra FURIA? Ah, cara, desses caras que estão sobrando aí, eu não consigo imaginar que tem alguém que seja mais bonzinho. Só tem, só tem treta, velho. Cloud9 tá bem pra caramba, Cloud9 começou mal e às vezes o começar mal e ficar bem é bom, né, cara? Os caras vão pegando velocidade, que nem a gente perdeu o primeiro jogo 15x6, pô. Aí os caras tomam a virada, os moleques entram com raiva no próximo e a Cloud9, pô, pegou, sei lá, campeã mundial de overtime, pegou overtime em todos, cara. Você viu? respirando por aparelhos e foi... Mas isso às vezes parece que é ruim, mas não é, isso cria casca, os caras vêm mais forte. Aí, pô, amanhã pode classificar nave, aí outsider sempre é um time que dá trabalho pra caramba, não tem nada pra escolher ali, mano, eu acho que... Eu sempre... Os meninos são... Não os meninos, né, mas o Guerreiro sempre não vai na mesma linha que eu, eu sou sempre de querer pegar o pior possível, o pior, o mais forte possível. Então se vier uma nave já pra já eliminar, vamos que vamos. Tipo assim, vai ter... Vai chegar perto da final da Libertadores, eu sou corintiano, eu quero pegar o Palmeiras, eu quero pegar o Flamengo, eu quero pegar... Tem que ser um jogo treta, histórico, pra você lembrar pro resto da vida, contar pros netos depois, não pode ser umas paradas molhas, né, cara? Esse jogo da Spirit, por exemplo, pô, é um jogo legal, pô. Os caras eliminaram a gente no último. Sim, eu lembro, foi o que eu comentei com o Gu ontem, eu falei, mano, a Spirit é dura, eu tô confiante na Fúria, mas os caras são... são treta, não, no último eliminaram, sem dó, foi 2-0. Aí chegou agora, devolvemos 2-0 neles, foi muito louco. Eu lembrei eles, exatamente, eu tava lá com eles, eu lembrei eles, lembra quando você espera o Deus do Spirit? Lembra a garganta? O gosto ruim que fica, você fica querendo vomitar, querendo buspir, você fica... Agora vocês têm a chance de causar a mesma coisa pros caras pior ainda, porque olha a turma que veio junto com vocês, olha pra frente, os caras olhavam pra frente e vinha 5 mil maluco, velho, gritando. Eu falei, mano, agora é a hora, tá ligado? E nas finais é 18 mil. Isso é louco, vai ser demais, cara. E, cara, pegar a final, Claudinei, Nave, caramba, esse é o jogo, pegar o Simple, Zayu se passar aí, caramba, é esses caras que tem que ser, tem que ser treta, Shiro, esse Shiro também é outro que foi feito que nem o jogo, coisa do demônio, cara, moleque senhor, moleque joga demais. E esses são jogos que formam os caras, que formam os nossos meninos, tá ligado? Que criam casca, que eleva o jogo, que faz eles contarem histórias bonitas depois, faz chorar, caramba, é essa parada, tem que ser assim. E tem alguma promessa que você faz, tipo, se a Fúria for campeã, uma promessa, pra se a Fúria for campeã do Major Rio? Puta, não faço, cara, não faço, assim, eu, eu, nevou, nevou no cabelinho, nevou? Aqui tá foda. É, se eu raspar, vai nascer mais branco ainda. Pintar de branco, pintar de branco que nem eu fiz lá, pô, não deu certo lá, não posso repetir, cara. E ali não foi promessa, só foi mais resenha, assim, brincadeira, tá ligado? Mas eu não, eu tento não me apegar, assim, é claro que às vezes tem a brincadeira da superstição, caramba, mas eu tento não me apegar a nada de promessa, na superstição, porque senão, cara, vivendo de pôquer, eu ia ser escravo da parada, eu ia ficar a vida inteira com a mesma cueca, ia estar ferrado, então eu tento fugir dessas paradas. E a gente sabe que o Neymar é um grande torcedor da FURIA, ele é mais torcedor da FURIA pela amizade que ele tem com você, com o Chris Guedes, ou ele tem algum papel ali dentro da organização, ele tem algum, até coloquei aqui, tem uma relação direta com a organização? Cara, não, ele tem um papel, ele tem vários papéis, tá ligado? Nenhum deles é burocrático, ele não é sócio da FURIA, ele não tem nenhuma relação, não tem nenhum negócio com a FURIA, nada, em nenhum momento, nenhum contrato, nenhuma obrigação de ajudar a gente, mas ele tem vários papéis, o primeiro papel é de um cara que conhece muitos meninos, é amigo deles, e sendo amigo deles, ele vê os meninos ali, fazendo uma parada que ele gosta pra caramba, ele adora jogar, então toda vez que você tem essa referência, que é a referência que a gente tem dele, quando a gente vê ele jogar é muito legal, torcer pra ele, então ele sabe, eu acho que é uma das poucas experiências que ele teve na vida de torcer pra alguém, de fato, com alguma coisa que ele gosta de fazer que ele não é profissional, que ele não é bom de fazer, e ele é de uma generosidade, um carinho comigo, com o Cris, com o Jaime, com o Guerri, com os meninos todos, é impressionante, é bizarro, ele sabe que quando ele manda um vídeo no grupo nosso, quando ele manda um áudio, ou quando ele manda uma mensagem, quando ele posta alguma coisa, ele sabe o impacto que ele causa, ele não é bobo, ele sabe exatamente o poder que ele tem, o quanto as pessoas veem ele como referência e tudo mais, e aí, bem sabendo disso, ele não economiza, tá ligado, ele solta o dedo, ele manda mensagem, manda áudio, e grita pros moleques que eu amo vocês, não sei o que, blá blá blá, cara, isso é a parada toda, o Neymar, ele faz isso, ele sempre foi assim, desde que eu conheço ele, ele sempre foi generoso, sempre foi apaixonado pelos dele, pelas pessoas que apoiam ele, como ele é um cara que tem muito, vive muito polarizado, muita gente ama, muita gente odeia, em rede social, ele toma porrada, ganha amor, o caramba, quando você tem esse tipo de vida, você se apega aos seus, você sabe quem é seu, quem é que realmente está com você nos momentos ruins, e aí ele entrega mesmo, ele é um cara, fudido assim, um cara especial. Da hora demais, e agora chegou, eu acho que na mais polêmica, que é o caso, Valve e Guerri, você tem alguma coisa, para falar da gente, sobre esse caso, Valve e Guerri, porque todo mundo sabe, que isso é uma certa injustiça, que a Valve está fazendo, tanto com o Guerri, quanto com a Pocah, que não pode ter relação nenhuma, a Pocah, que sempre comenta as partidas, com o Goleys, quando chega em eventos de Major, também não pode nem aparecer, a imagem dele, você tem alguma coisa, a dizer sobre esse caso? Cara, são duas coisas assim, que eu acho do caso, a primeira delas, é a injustiça, a injustiça, de você ser, de uma corporação, de uma organização, que, propositalmente, ou não propositalmente, você está afetando, negativamente, a vida de outras pessoas, e eu não consigo conviver, com isso, se alguma coisa na fúria, tanto é que, falei para o Guerri, uma das coisas, que me ajudou bastante, esse caso da Valve, é para saber, se às vezes, eu não faço isso com alguém, será que eu não faço isso, será que alguém na fúria, não precisa falar comigo, e eu não dou ouvido, será que não tem alguém, que está precisando de alguma coisa, e fica com vergonha de falar, ou às vezes, me mandou um e-mail, e eu não respondi, ou às vezes, mandou um WhatsApp, e eu não falei, porque é muito ruim, você ficar sendo o percursor, de alguma coisa negativa, para os outros, eu busco na minha vida, nunca fazer isso, então, a injustiça deles, em criar essa situação, para o Guerri, é vergonhosa, para eles, não para nós, nem para o Guerri, nem para a comunidade brasileira, é para eles, a vergonha tem que ser deles, ao mesmo passo, que eu acho, eu acho, não tenho certeza absoluta, que eles não fazem isso, por mal, eles não estão querendo, vou acordar hoje, e vou prejudicar o Apoka, não, eles não estão fazendo isso, eles estão simplesmente, focados em outras coisas, a estratégia da empresa deles, como sendo uma empresa de tecnologia, é voltada para outras coisas, mas às vezes, não é a sua estratégia, ou não é o seu objetivo, mas mesmo assim, você está pisando no pé de alguém, você está prejudicando alguém, você tem que estar alerta sobre isso, para ser um ser humano, e viver nesse planeta, de um jeito decente, para você poder contar, para os seus filhos, o que você fez, para os seus netos, você não pode, esquecer, em algum momento, você pode estar prejudicando alguém, mesmo que você não queira prejudicar, porque eu tenho certeza, que eles não querem prejudicar, muito pelo contrário, eu acho que eles estão, até achando, que eles estão validando, a integridade do jogo, e fazendo as coisas, mas não é verdade, eles estão errados, então, não estão fazendo isso, estão fazendo errado, e aí, isso tudo, cria essa sensação, de injustiça, então, se for, só para eu completar, a segunda coisa, é que eles, como organização, eles movimentam uma empresa, que, encosta, assim, que, que fica ao redor, de tanto jovem, no mundo inteiro, é tanta gente, gostando dos produtos, que eles fazem, que eles estão perdendo, uma puta oportunidade, porque, no geral, cara, a população mundial, assim, jovem, ela tem muita doença, cara, tem muita doença, doença de síndrome do pânico, depressão, gente sem, sem influência de liderança, sem, sem bons exemplos, tá ligado, e eles têm essa oportunidade, eles têm a oportunidade, de falar assim, pessoal, o que seria o certo, eles fazerem? Primeira coisa, pessoal, desculpa, o jogo é meu, o código do jogo é meu, eu errei, aquele bug não é feito pelo técnico, aquele bug é feito pela Valve, e óbvio, sem querer, também, eles não teriam interesse, de pôr bug no jogo deles, mas aconteceu, e aí, é do seu código, irmão, então, primeira coisa, desculpa pelo bug, beleza? Segunda coisa, em dado bug, e o nosso jogo atende tantas pessoas, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, mesmo pedindo desculpa, eu não posso aceitar que alguém tire vantagem disso, então, eu tenho que punir, quem propositalmente tirou vantagem disso, ótimo, chamou o EZ, que fez a investigação, e, puni mesmo, tá certo, vou punir vitalício, quem tomou muita vantagem, ótimo, eu não sou o juiz, quem tem que criar os critérios, são vocês, ótimo, cria, mas tem gente que, porque você cometeu o erro, e você quer ter uma política de punição, que não tomou vantagem, que não fez nada de errado, que não fez, ah, mas não seguiu o protocolo de comunicação, tudo bem, então, puni pelo protocolo de comunicação, e aí, o mesmo órgão que você escolheu, fez o seu trabalho, já, já fez o trabalho pra você, e já colocou o número de majors, você tem que ficar fora, e aí, nesse momento, em que você tem que dar a cereja do bolo, do seu comportamento, você tá perdendo a oportunidade, de dar o exemplo, pra milhões e milhões de jovens, que vale a pena, você tomar uma decisão, honesta, correta, de caráter, não tirar vantagem de um erro dos outros, porque o erro é deles, então, eles não tiraram vantagem, e aí, simplesmente, eles pegam e rasgam essa oportunidade, tá ligado? Rasga no meio, eles pegam e falam assim, ah, quer saber? Foda-se, não vamos impactar ninguém, cara, puni aí, e vamos embora, e vamos pra próxima, e o que a gente tem que fazer agora, é dota, é não sei o que lá, vamos fazer nossas coisas, tá ligado? Sem maldade, eu tenho certeza absoluta que eles não têm maldade nisso, tá ligado? Eles têm simplesmente uma, uma desplicência, e uma perda de oportunidade, tá ligado? Porque vários jovens que estão assistindo ali no salão do Rio Centro, esses caras todo dia jogam CS, provavelmente, e todo dia eles têm a chance de cheitar, de fazer alguma coisa, como que eles vão tomar norte ou sul? Dependendo das referências deles, de quem eles elogiam, de quem eles admiram, de quem eles fazem, e aí, no momento em que um cara que eles admiram, que nem o Guerril, que nem a Pocah, faz a coisa certa a fazer, e ele é punido do mesmo jeito, cria uma sensação que não vale a pena, fazer o certo, tá ligado? E educa jovens errados, eu jamais ia ser influenciado por isso, mas eu tenho 47 anos, já passei tanta coisa na minha vida, entendeu? E aí eles perdem essa chance, cara, então, é triste, tá ligado? Ver a oportunidade, é triste pelo Guerri que dedica a vida dele a isso, o cara viaja o mundo inteiro atrás do sonho dele, quando vem o evento no Brasil, ele tá vendo um jogador de pôquer no lugar dele, tá ligado? É vergonhoso, assim, é triste, tá ligado? Mas, nós não vamos largar o osso, nós não vamos largar a mão de jeito nenhum, nós vamos continuar pressionando, acabando o Major, os advogados vão mandar de novo as cartas que mandaram, os advogados da Valve responderam a gente, falando que não iriam tirar a punição, porque não concordavam em tirar, e seja lá o motivo que for, e o caramba, nós vamos continuar batalhando, vamos continuar falando na rede social, fazendo o que nos resta, tá ligado? O não a gente já tem, então, a injustiça já tá cometida, e a falta de oportunidade já tá dada por eles, eu acho que, só cabe a gente continuar pressionando, e acreditando que um dia eles acordem e façam o bem, com isso. Com certeza, inclusive uma punição severa demais, eu não sei se você lembra, do caso que teve um Major, que a Big, porra, prendeu um bug, começou na primeira partida, eles aprenderam um bug antes, que era um bug de pulinho, que você pulava, via quem tava vindo, só que a pessoa não conseguia ver, e eles esperaram chegar no Major, e começaram a usar esse bug, e a punição foi zero, não teve punição nenhuma, aí teve esse bug dos coaches, eu não sei se por ser coach, a Valv falou, porra, vamos banir, vamos servir de exemplo, deram essa punição, se eu não me engano, foram seis Major, cinco Major? Pro Guerri foram cinco Major. Cinco Major, e agora com esse, vai faltar dois ainda. A EZIC voltou pra três Major, se eu não me engano, dois Major, Dois Major. Dois Major, aí ele podia jogar esse já. Em tese, ele, pela EZIC, já podia jogar esse, mas pela Valv não deixaram. A Valv simplesmente ignorou a revisão, porque quando a EZIC soltou a punição, a EZIC falou, agora vocês têm o direito de mandar as suas respostas, as suas argumentações. E aí o Guerri preparou tudo como foi mesmo, tudo certinho. Aí a EZIC virou e falou assim, cara, o Guerri não teve nenhuma má intenção, não usou, não fez nenhum mau uso, não teve nada. Porém, não comunicou do jeito que era o protocolar comunicar. Então vai tomar dois Major, não vai tomar cinco. Tá ok, beleza, faz só isso mesmo. Porque também as pessoas, além de aprenderem e serem educadas a ser honestas, também tem que aprender e ser educadas a seguir os protocolos. Aí não seguir o protocolo, puni, beleza, puniu dois Major. Mas simplesmente a Valve ignorou, tá ligado? Ele tava fazendo o Mínio sofrer por uma parada completamente equivocada. Cara, eu acho que, assim, é torcer pro bom senso, torcer pra eles acordarem e torcer pra eles terem a oportunidade de causar um impacto positivo, tá ligado? Quando eles fazem, quando eles criam um jogo, eles sabem que os jovens vão se conectar com ele. Eles sabem que crianças vão jogar Counter Strike. Você entra num servidor hoje de matchmaking, tá muito de criança jogando. Então, se você não tem as regras muito claras, não tem embaixadores do jogo, não tem pessoas tomando decisões, não tem a mão da Valve forte também pra punições, porque é importante também a punição. Porque a punição educa também, a punição mostra pros caras que não é pra fazer coisa errada, que não é pra tirar proveito e tudo mais. Agora, pô, o menino jogou lá com 7 anos de idade, 8 anos de idade, instalou um cheater, não sei o que, caro, o menino com 7, 8 anos de idade, ele não tem ainda noção de fazer. Ah, sabe o que nós vamos fazer? Então, vamos dar um exemplo, vamos punir ele pro resto da vida. Você, cara, educa o menino a mostrar que isso é errado, fazer, põe os ídolos dos meninos pra fazer as coisas certas, pra falar das coisas certas e tudo mais. Pô, tem um vídeo do Fallen, por exemplo, que foi mostrado no Major, pô, o Fallen tá decentemente e educadamente falando pra torcida como se comportar. A torcida, pô, vamos receber a galera aqui numa boa, vamos prezar pelo jogo, vamos... Aquele vídeo dele causa impacto. Com certeza. Tanto causa impacto que a torcida se compromete e faz. Ou seja, se precisa disso no planeta, tá ligado? É pessoas educando, pessoas mostrando como fazer, mostrando pessoas que normalmente são mais velhas, que são corporativas, que têm mais experiência, como são os caras da Valve, né? Não tem bobo ali na Valve, é só... Só malandro, só macaco velho. Exato. Então, porra, educa, ensina, e não, tipo assim, quer saber? Foda-se, não tem mais saco pra ficar com isso daí, deixa assim. Pô, tem um ginásio lotado com 5 mil pessoas, nós vamos pra um de 20. Tá louco? E se tivesse 30, lotava de 30. E outra coisa, cara, a NFL, a NBA, a UEFA, o Campeonato Brasileiro, o técnico é parte do esporte. O técnico é parte do show. Em todos esses esportes, os atletas são de maior média de idade do que o Counter Strike. Ou seja, no Counter Strike precisa mais de técnico. Mais de técnico. Mais de técnico pela estratégia do jogo, o jogo ficar mais legal, mais de técnico pra cuidar mais dos meninos, mais de técnico pra apoiar eles no momento de pressão, porque isso causa um monte de danos, tá ligado? Então, o técnico tem um papel fundamental e o técnico é parte do show da parada. Pô, na NFL, cara, é muito legal o técnico. Os caras jogam que tornei na cabeça do cara, o cara fica com o microfone, narra e comenta e vibra, ajoelha e chora. É do cacete, tá ligado? É legal pra caramba. Porra, uma publisher no mundo teve a grande ideia de fazer com que o técnico não possa fazer nada. Eu ali em cima, você não tem ideia, cara. O tempo inteiro trocando ideia com o juiz, é que eu sou resenha, tá ligado? Eu fico brincando com ele, mas o tempo inteiro tomando algum tipo de cutucada. Pô, não pode fazer isso. Pô, não pode fazer aquilo. Pô, aí toda hora eu viro pro cara e falo, cara, eu tô com vontade de mijar. Posso mijar? Entendeu? Se não, eu me joguei, irmão. O que você quer que eu faça? Aí pode. Só que os caras são bacanas pra caramba também. A galera da ESL é super gente boa. Mas tipo assim, foi numa política e eu também entendo que o papel do técnico no Counter Strike, que é um jogo e esporte e tudo mais, talvez seja diferente do papel do técnico na NFL. Mas não assim, não quase que punindo o cara porque ele decidiu da vida ser técnico. Aí não, você tá machucando o ecossistema inteiro, tá ligado? Então não tem sentido fazer isso. Então é uma decisão ruim, é uma decisão burra, tá ligado? Você tem que tomar decisões inteligentes. Como companhia, a Valve mostra o histórico dela que toma decisões inteligentes. Eles fizeram o Dota, eles fizeram o Counter Strike, porque eles são bons no que eles fazem. Só não pode ignorar que existe uma comunidade, não pode ignorar que existem danos que você pode causar, como eles fazem, né? Então o CEO não se manifesta, o PR não se manifesta, o marketing não se manifesta, não pode falar com a gente, a gente é o deus grego da parada. Não é uma solução bacana, não é saudável, tá ligado? Porque tem muitos jovens que se amparam nos produtos que vocês fazem. E isso é danoso no longo prazo é certo. Porém, volto a falar, não vejo que tenha maldade, não tem maldade nos caras. Uma companhia não vai fazer isso por maldade, ela simplesmente faz por ignorância, né? Ela ignora o fato de que tá acontecendo alguma coisa e eu preciso me manifestar, porque meu negócio é fazer jogo. Não, pô, o seu negócio não é fazer jogo. Você achou que o seu negócio era fazer jogo quando você começou a fazer jogo, mas o seu negócio virou uma bomba, cara. Virou uma coisa gigantesca e agora você precisa administrar com responsabilidade social tudo o que você criou de uma maneira legal. Ah, mas eu não quero fazer eventos. Eu quero contratar a ESL pra fazer. Ótimo, faça, mas não esqueça que você tem uma responsabilidade social. Pra você ficar milionário, bilionário e tudo mais, você construiu uma responsabilidade social a ser cuidada. Então cuide, né? Faça isso de uma maneira decente, honesta e tudo mais. Com certeza. E você joga um CSzinho de vez em quando? Joga, cara. Você joga... E agora então, né? Agora eu vou voar, pô. Tô aprendendo com os moleques todo dia. Os caras que estão no meu grupo aí que sabem quem é, vocês estão fodidos, irmão. Agora eu tô voando. Eu preparei um presentinho pra você. Não tem nada que corrija o meu CS, irmão. É brincadeira. Mas tu joga? Joga, joga, joga. Ó, eu preparei pra tu. Pega a visão. Usando o cupom 40MAJOR no CSGO.net você ganha 40% de bônus e foi assim que o Saulo conseguiu o presente do Atari. O que é isso, hein? Curtiu, ó? Caraca, que irado demais, velho. Nossa, muito irado. Eu só aprendi a saber usar, cara, agora. Mas muito irado, muito irado. Top, top, top. Depois eu vou te adicionar lá. Show. Vamos jogar um CS5 qualquer hora. É que você mais fica pra gringa do que aqui no Brasil também, né? Ah, não, mas a gente joga. Não tem problema. A gente deve voltar aqui um tempo. Volto pra cá toda hora. Toda hora eu tô aqui. A gente quer jogar, sim. Aí você me ensina alguma coisa. Tá. Meu pai é craque, né? Bom que se faltar um sexto player na Fúria... Tá escalado já. Eu sou o cara que tem que falar. Agora sou eu, né? Eu sou o coach, eu decido. Você decidiu? Inclusive, topou um Duarte no banco, você viu? Eu vi no Twitter. O Duarte já não vai jogar na sexta-feira. Que você pediu o pause, ele não deixou você falar? Que absurdo. Teve duas situações bizarras, né? A primeira foi essa. Falei na resenha ali, parece que é brincadeira. Não é brincadeira, não. O filho da puta fez isso mesmo. Eu fiquei pensando que eu ia falar. Fui lá pedir tempo. Ele falou, carizão, fica quietinho aí que eu vou falar. O filho da puta, o tempo passando e não falei nada, eu corno, cara. Não falei porra nenhuma. E a segunda foi uma que ele fez a mesma coisa dois dias atrás. E aí eu vi que faltava quinze segundos e eu não tinha falado nada e a câmera na minha cara, assim. Aí eu passando mó vergonha. Aí eu peguei e comecei a mímica. Comecei a fingir que eu tava falando. Comecei. Falei, não vou passar essa vergonha nem fudendo, pô. Dois paus, eu não falo nada. E a câmera da ESCEL focando no coach. Todo mundo fala, e agora? A cara vai dar show. E eu lá. Uma cara de merda, pô. Tô zoando, tô zoando. Mas, pô, o clima é legal pra caramba e tenho certeza que pode confiar que nós vamos dar trabalho pros caras. E agora os meninos estão assistindo as partidas que estão acontecendo, estudando adversário e tudo mais? Não, hoje eles estão de folga, cara. Folguinha. Guerri deu folga pra eles. Os caras estão tudo passeando. Acho que foram no shopping. O Arte foi na casa do Rafa, aí foi pra resenha. Tá todo mundo sem explosão, né? Sem beber, sem fazer nada, mas tá todo mundo light. É, tem que ter um relaxamento da cabeça ali também, né? Não dá, cara. Os moleques dão a vida demais, cara. Ontem eles tiveram umas reuniões de tático aí. Tanto é que os caras marcam, o Guerri marca no grupo, né? Ó, tático às 13 horas. A cara, não precisa vir não. Vem às 15 só. Pô, mas que ofensa, cara. Como assim, cara? Não posso, não preciso vir, cara. Pô, tem que estar lá. Eu sou o coach. Aí ele falou, não, você quer vir? Venha. Eu falei, não, é resenha. Eu também não queria ir, não. Pode ficar vocês. Aí eu chego no final só pra dar a última palavra. Pra tirar a fotinha, né? Hoje o dia de treino tá, tipo, tá? Exato, exato. Eu vou começar a postar, cara. Inclusive, eu dei uma entrevista lá na Arena onde o cara me perguntou qual é a sua colaboração, não sei o quê, já que você não manja de CS. Eu falei, quem é isso que eu não manja de CS, irmão? Aí eu comecei a falar um monte de coisa misturando, tá ligado? Falei, pô, eu que falei pros caras Iá, Molotovar duas, puxar amarelo, voltar, falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. O cara ficou olhando pra mim, a cara, foi teu desenho, não sei nada, não. Tô brincando. Acarizão, brigadão, viu? De coração mesmo. Ó, champanhezinho de presente pra estourar. Quero ver você estourando na hora que for campeão. Guarda aí, ó. Guarda aí, segurando esse daqui no final. Tamo junto, Acari. Valeu, mano. Pode te abraçar, viu? Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho